É pessoal, o Redmi Note 12 tá num preço incrível, sendo um dos mais vendidos do Brasil, mas será que, teoricamente, era pra ser o seu irmão mais velho, o Redmi Note 12S é melhor ou não? Bom, vamos fazer esse comparativo e tirar a dúvida de muita gente, depois a gente vai fazer um vídeo também com os outros modelos, né, comparando, vocês vão ver aqui no canal, mas poxa, a gente não fez ainda, Redmi Note 12S vs Redmi Note 12. As versões anteriores, né, que a gente tava acostumado, na linha 9, 10, 11, a versão S é sempre melhor, mas parece que aqui tá diferente, principalmente, ele só tá mais caro, mas não melhor, é isso mesmo? Bom, vocês vão ver no vídeo e é interessante demais saber disso. Primeiro ponto, o design, a gente tem uma certa diferença, como vocês podem ver, não limpei nenhum dos dois, o 10S fica muito mais marcas de dedos do que o 12 normal, né, por causa do material atrás, é que, aparentemente, os dois são iguais, né, em design, por exemplo, os dois tem um leitor digital aqui na lateral, ó, que funciona muito bem, ó, deixa eu bloquear um, desbloquear o 12, agora eu vou bloquear o 12S, vou desbloquear, né, só encostar aqui e já vai desbloquear, os dois tem aqui em cima entrada pra fone de ouvido, tem infravermelho, só que o Redmi Note 12S tem alto-flant estéreo, ou seja, tem um alto-flant aqui e outro embaixo, diferente do Redmi Note 12, que só tem embaixo e os dois tem um SPC. Então, essa já é a principal diferença, que ainda é visível e pode fazer muita diferença pra muita gente, o alto-falante do Redmi Note 12S é melhor do que o Redmi Note 12, ou seja, o áudio sai tanto embaixo quanto em cima, se tem um áudio mais premium, né, isso faz muita diferença pra muita gente, é um ponto que a gente não presta atenção, mas o 12 não tem. Outro ponto, nenhum dos dois tem 5G, isso já vale a pena falar pra vocês, né, essas versões pelo menos, nenhum dos dois também tem NFC, né, se você for aqui buscar, por exemplo, pra você fazer pagamentos com seu cartão, por aproximação, nenhum dos dois modelos vai ter NFC. Outra coisa que eles são bem parecidos são a tela, porém a gente tem uma diferença em tipo de tela, apesar de ser a mesma tela, mesmo brilho, praticamente a mesma coisa, a gente tem a taxa de atualizações diferentes e aqui o Redmi Note 12 normal leva uma vantagem. Por exemplo, se a gente for aqui em configurações nos dois modelos, vocês vão aqui, ó, em tela, e vocês podem perceber que tem essa opção de taxa de atualização, e o Redmi Note 12 tem 120 Hz de taxa de atualização, e o 12S tem 90 Hz, ou seja, por mais que era pra ele ser melhor, ele não é em tela, a tela dele é menos fluisa, não que seja ruim, que vai fazer muita diferença pra você, mas, enfim, não é uma tela tão boa quanto do Redmi Note 12, então no quesito tela, Redmi Note 12 é melhor. Agora, ambos tem a tela AMOLED, né, como eu falei pra vocês, você dá um toque, ele acende só a parte da tela, isso aqui é maravilhoso, então, Redmi Note 12 você vai ter uma tela maior e com uma taxa de atualização ainda maior, então você vai ter duas vantagens aí, entre aspas, se é isso que você busca. Outra diferença também é o hardware, por incrível que pareça, o Redmi Note 12S não evoluiu tanto igual as versões anteriores comparado à versão mais barata que é o Redmi Note 12, não evoluiu mesmo, eu chuto dizer que o Redmi Note 12 normal é até mais potente ou igual o Redmi Note 12S, isso é um grande problema pra quem quer o 12S e uma grande vantagem pra quem já comprou ou vai comprar o Redmi Note 12, porque imagina, você vai pagar bem mais barato e ter talvez o mesmo desempenho, isso eu vou mostrar na prática agora. Ó, eu instalei o Antutu Benchmark nos dois smartphones, então quanto mais pontos, mais potente é o smartphone, pra vocês terem uma ideia, eles estão praticamente iguais, aqui no Redmi Note 12 a gente tem um processador Snapdragon 685 com versões de 4 ou 6 GB de memória RAM, então você pode pegar a versão de 6 GB de RAM também, e aqui ele roda todos os jogos com muita tranquilidade, é uma evolução legal comparado à versão anterior que é o Redmi Note 11, então assim, é um processador mais novo que vai te entregar um desempenho legal, então independente do jogo que você quiser jogar, você vai rodar aqui com tranquilidade. Rodando aqui, de boa, ó, Asphalt 9 vai tranquilamente, não há o que ele trave aqui, então vai aguentar de boa se a gente volta aqui, no game, né, só a gente continuar tranquilão, não é o mais rápido do mundo, né, mas tá aqui, ó, no game ele faz o seu papel e vai rodar tranquilamente. Eu preciso fechar aqui, né, porque como eu estou logado no jogo, eu preciso abrir agora no Redmi Note 12S, e eu vou abrir aqui Asphalt 9 enquanto comento com vocês, ó lá, já foi, colocou, já falou aqui que tá logado em outro aparelho, mas acabei de fechar. Bom, outro ponto aqui do Redmi Note 12S, lembrando que a gente tem o Game Turbo aqui também, ó, a gente puxa do lado, a gente consegue alavancar o jogo, acelerar, né, colocar o modo não perturbe para não receber notificações, e essas coisas que podem te ajudar quando você está jogando. E outro ponto importante também, tanto do Redmi Note 12 quanto do 12S, a gente tem já, nativamente, a gente consegue gravar a tela do celular, então essas coisas são muito legais e já vêm de fábrica na MIUI, então os dois aqui têm esses recursos. Outro ponto aqui no Redmi Note 12S é que a gente tem um processador da MediaTek, o Helio G96, que não é tão novo, mas é um bom processador também, né, faz aí quase a mesma média de ponto do Redmi Note 12, né, um pouco mais potente, pouca coisa, mas é mais potente, e vai te entregar um desempenho também muito bom, talvez um pouquinho melhor os gráficos nos jogos do que o Redmi Note 12, mas nada muito além e muita diferença que faça ele ser muito, muito mais caro, não nesse ponto, né, como não é um processador também muito novo, é um processador quase equivalente ao Redmi Note 12, é só para dizer que é melhor, então isso é fato também, mas vocês podem ver que vai tranquilamente, a gente sai aqui, volta, está um pouco mais ágil, né, Ah, outra vantagem também, a gente tem 6GB de memória RAM, que faz com que a gente tenha essa velocidade aqui bem maior, só que a gente tem um ponto muito importante quanto a isso, vocês estão vendo aí o Redmi Note 12, ele custa na média de R$ 1.000,00, R$ 1.050, R$ 1.080, e isso faz com que ele seja um dos solares mais vendidos, mais vendidos do Brasil, então isso é sensacional, e o Redmi Note 12S também tem um preço legal, você consegue um trade por R$ 1.200, R$ 1.200 e pouco, que é um preço ok, e, poxa, estão preços competitivos de verdade mesmo, de verdade são preços competitivos, e aí vai do que você escolher, eu quero uma tela com uma taxa de atualização maior e tudo mais, aí você vai com o Redmi Note 12, fala, não, eu quero alto-falante estéreo e um pouquinho mais de desempenho, vai com o 12S, lembrando que ele também é um pouco mais caro, ou você pega a versão de 6GB RAM do Redmi Note 12 também, que vai estar na descrição, vai ficar um pouquinho mais rápido. E outra diferença são as câmeras, obviamente, mas melhor do que eu só falar para vocês, é mostrar as fotos, né pessoal, mas antes vocês vão ter que clicar no gostei, ó, clica no gostei, que vocês, é difícil clicar no gostei, pessoal, clica no like aí, vocês aí já clicaram, né pessoal, se inscrever também para dar aquela moralzinha, e olha as fotos que eu tirei com os dois, poxa, o Redmi Note 12S tem a câmera de 108 megapixels sensor principal, mais uma lente grande-angular de 8, igual o Redmi Note 12, e os dois tem a lente macro de 2, o que muda só a câmera principal, o Redmi Note 12 tem 50 megapixels e o 12S 108 megapixels, a câmera frontal do Redmi Note 12 tem 13 megapixels e 12S 16, e eu quero que vocês comentem agora qual câmera vocês acharam melhor, se tem realmente muita diferença, não tem, lembrando que independente do modelo aqui que eu usar, eu instalo a Gcam, então o Redmi Note 12, olha algumas fotos com a Gcam no Redmi Note 12, eu não instalei ainda no Redmi Note 12S, porque ele chegou agora, né, é mais novo, mas olha só, basicamente as fotos ficam bem melhores, porque eu uso esse outro aplicativo de câmera, ó, aqui a câmera nativa, igual vocês viram no comparativo, e agora vocês viram as fotos tiradas com a Gcam, então as fotos ficam bem melhores, e é basicamente outro aplicativo, ao invés de eu usar a câmera normal, eu instalo a Gcam, que é a câmera do Google, né, ela é bem melhor, deixa as imagens e as fotos bem melhores, então vocês podem instalar a Gcam, é só um aplicativo normal, para facilitar, vou deixar o link aí para vocês na descrição. Outro ponto é a bateria, mas aí eles estão mais parecidos do que nunca, 5.000 mAh para os dois modelos e 33 watts a velocidade que você carrega, basicamente você vai ter um smartphone que vai durar o dia inteiro tranquilamente, ou até mais de um dia se você usar com uso moderado, nada demais comparado à concorrência, mas baterias boas e com carregamento mais rápido do que a concorrência, isso é fato mesmo, e o carregador já vem na caixa, nos dois modelos, já vem a capinha, e ele já vem com uma película aplicada, então isso é muito bom, o que a Xiaomi faz, independente do modelo que você comprar, você vai ter isso de fábrica já na caixa, isso é bem legal. Bom, pessoal, é basicamente isso, eu achei que deu para vocês entenderem as diferenças e semelhanças dos dois, deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal, clica no gostei para ajudar, e isso é pessoal, valeu! Tchau!